Olá, nós somos os Paus e estamos aqui na nossa casa, no House, onde estamos a fazer estas sessões live. Estamos nós e estamos a fazer também com algumas bandas do agenciamento da casa, portanto apanhem tudo que vai ser fixe. Tocas-me, creio-me, ensinei, acertei-me, que o amor tem forma, que o amor tem forma. Fico como homem, pouco como homem, sou livre e tudo flui, sou mais do que já fui. Fico como homem, pouco como homem, sou livre e tudo flui, sou mais do que já fui. Fico como homem, pouco como homem, sou livre e tudo flui, sou mais do que já fui. Fico como homem, pouco como homem, sou livre e tudo flui, sou mais do que já fui. Um lugar de amar, amar, sem condição. Um lugar de amar, a mor, sem condição. É sempre respirando, que é do mesmo vulcão Mulher do mar, a mar, sem comissão Mulher do vento, somente a crua nação Mulher do mar, a mar, sem comissão Mulher do aberto, Mulher do aberto Mulher do aberto, Mulher do aberto Mulher do aberto Mulher do aberto Mulher do aberto Mulher do aberto